E agora chegou a minha vez de lembrar, junto com você, a importante matéria que eu fiz. E aí ficou difícil, viu? Porque tem vários momentos que me marcaram no Bahia Motor, afinal de contas eu já estou há cinco anos no programa. Fui pra rua, fiz matéria na rua de moto, fiz também com o Samu, que foi muito bacana, foi bem explicativa, mas teve uma que me marcou, porque foi a única viagem que eu fiz até hoje, durante o programa Bahia Motor, que foi pra um lançamento da indústria automobilística brasileira. Vamos ver comigo. A Volkswagen reuniu jornalistas do Brasil inteiro no último dia 27, em São Bernardo do Campo, São Paulo, para apresentar as novidades da linha 2013 da marca. E o Bahia Motor estava lá. Entre os destaques estão o Fox Blue Motion 1.6, terceiro modelo da Vox com apelo ecológico, e o CrossFox iMotion equipado com câmbio automatizado. O CrossFox no modelo 2013, como grande novidade, traz agora a transmissão iMotion, a transmissão automatizada, que traz muito mais conforto para esse veículo. O Fox Blue Motion, segundo a Volkswagen, pode ser até 10% mais eficiente no consumo de combustível do que o Fox 1.6 tradicional. Esse desempenho se dá graças a algumas modificações no câmbio e também na suspensão, e também a algumas alterações aerodinâmicas, como na lateral do carro, nos pneus de baixo atrito e também na grade frontal, que como você pode ver, está mais estreita. Voltando do test drive de Embu das Artes, aqui para a fábrica São Bernardo do Campo, da Volkswagen, eu e Sheila Cantos, do programa Auto News TV, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente teve a experiência de guiar, ela teve a experiência de guiar os dois carros, o Fox Blue Motion e o Cross Fox iMotion. Eu queria saber a sua impressão, Sheila, dos dois carros. Você fala para a gente? Sim. Bom, o que mais me impressionou no Fox foi realmente a economia desse carro. Ele está bem mais macio, gostoso, dirigibilidade excelente. Novo Voyage, conectado com sua vida.